Oi, galerinha do canal! Seja bem-vindo ao canal. Galerinha, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal para você estar recebendo mais vídeos novos. Então, galerinha, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês 10 fatos sobre mim. 10 fatos sobre mim. Então, galera, vamos lá então para o vídeo. O primeiro fato, só um pouquinho que eu vou olhar. Meu signo, galera, meu signo, meu signo, galera, é escorpião. Eu sou do signo escorpião, galera. O segundo fato, galera, eu sou da cidade de governadores lagares. O terceiro fato, galera, é... Minha comida preferida, minha comida preferida, galera, é churrasco. O outro fato, galera, é que eu sou tímido. Não parece, mas eu sou tímido, galera. O próximo fato, meu apelido. As pessoas me chamam de Paulinho. Próximo fato, estilo musical. As músicas que eu costumo ouvir geralmente são franqueadas. E, certamente... Um beijo. Próximo fato, minha idade. Tenho 21 anos. Próximo fato, que eu gosto de fazer na minha hora vagas. Que eu estou à toa. Eu gosto de sair, ir no shopping, passear, tomando sorvete. Próximo fato, gente. Próximo fato, galera, é que eu tenho o Tik Tok também e o Instagram. Se vocês não me seguem lá, vão lá no Tik Tok. O Instagram é o Dino Feliz Oficial. Próximo fato, que eu sou alto. Não parece, mas eu sou alto, galera. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixa o like aí. Se inscreva no nosso canal, galera. Tá ajudando. Valeu. Tchau.